Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o andamento da adaptação de Por Lugares Incríveis que finalmente começou a ser gravado. Antes de começar já vou fazer o meu pequeno jabá aqui porque há dois anos atrás na Bienal de São Paulo eu entrevistei com exclusividade a autora Jennifer Neven em parceria com a editora seguinte. Então aqui no canal tem um vídeo super legal. Então depois que você assistir esse vídeo pra você saber um pouco de como está o andamento da adaptação você vai lá e confere a entrevista com a autora. Se você já acompanha essa saga que se tornou a adaptação de Por Lugares Incríveis você sabe que a única notícia que se tinha até então era que a Ellie Fanning iria ser a Violet que é uma das protagonistas junto com o Finch que até então a gente não sabia quem seria. Então vamos aí então às novidades que tivemos desse filme. O início disso tudo foi mais ou menos no início desse ano, no finalzinho do ano passado quando a Jennifer começou a publicar mais coisas de quem seria o possível Finch. Não é de hoje que a Jennifer Neven ela bombardeja as redes sociais dela com informações desse filme até que mais ou menos um mês atrás a gente foi surpreendido com a notícia de que realmente ia sair quem ia ser o Finch. Então uns dias depois dessa primeira divulgação a gente descobriu que o Justice Smith que fez a adaptação de Por Lugares Incríveis. O Justice Smith que fez a adaptação de Todo Dia ele vai ser o Finch que foi divulgado pela Jennifer Neven. Lá no site do Estante Quadrada tem a crítica do filme de Todo Dia então você pode ir lá conferir pra você saber um pouco mais sobre a opinião da gente sobre esse filme. E um tempo depois também foi divulgado lá em um jornal dos Estados Unidos algumas outras pessoas que vão fazer parte do elenco incluindo a Alexandra Shipp eu acho que é assim que se pronuncia e ela ficou conhecida por ter feito a tempestade em X-Men e mais recentemente ela também fez a adaptação de Com o Amor Simon. Ela então já tá super dentro desse universo de adaptação de livros YA e uma coisa que foi dita assim meio que sem pretensão mas que é uma informação muito importante é que o filme vai sair pela Netflix segundo esse site que publicou com exclusividade esses três novos nomes no elenco diz lá que o filme vai ser uma produção da Netflix então é provável que o filme ele seja lançado mundialmente pela Netflix então vai chegar aí pra todo mundo no mesmo dia não vai precisar correr pro cinema não vai precisar ter esse problema de esperar o filme chegar no Brasil no dia 4 de outubro a Ellie Fanning postou em seu Instagram uma foto dela e do Justice caracterizados aparentemente de Violet e Finch dava pra ver porque eles tem um post-it assim colado com Violet e Finch e na descrição ela diz que esse é o primeiro dia e curiosamente ela também marca lá arroba Netflix então realmente isso é um sinal de que o filme vai ser um original Netflix a Jennifer Niven também anda publicando muita coisa em seu Instagram então se você quer saber as coisas em primeira mão segue ela lá é arroba Jennifer Niven ela já publicou algumas fotos ali no set também não dá pra ver muita coisa mas em uma delas em que ela tá com o diretor aparece o Justin Smith atrás dela e ela até brinca com isso na descrição e como eu tinha falado já anteriormente a gente não sabia até então exatamente qual era a produtora do filme nem quem que ia ser a distribuidora nos cinemas mas aí agora a arte tudo indica vai ser a Netflix então vamos todos receber no mesmo dia a nossa querida Netflix e a previsão de lançamento do filme é 2019 também não tem divulgação nenhuma previsão de quando que isso vai sair eu vou deixar aqui na descrição o link da página do IMDB porque todas as coisas que saem oficiais do filme geralmente vão pra lá como o elenco, o nome dos personagens, a ficha técnica e também a data de lançamento e daqui a um tempinho, daqui a alguns meses quando tivermos mais novidades ainda eu volto aqui no canal pra atualizar vocês então é isso, se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e não se esquece de conferir a entrevista com a autora e claro, se você quiser comprar o livro e ajudar o Estante Quadrada com futuras novidades que estão por vir que eu não posso contar ainda você pode comprar o livro com o nosso link que vai estar aqui na descrição e uma partezinha desse dinheiro vai estar sendo redirecionada pra nós então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora e tchau!